Agora quem acessa a página da Assembleia no Facebook também tem acesso aos eventos que são transmitidos ao vivo pela TV do Parlamento Estadual. Isso acontece por meio da captura e retransmissão do conteúdo produzido pela TV, ampliando o acesso e audiência do público, principalmente o mais jovem. O Facebook atinge um público diferente, que é um público jovem, que às vezes não está ligado tanto nos meios tradicionais de mídias e está acessando mais o Facebook. Então a gente consegue alcançar mais esse jovem e tentar trazê-lo para participar da política. Para acessar os vídeos é muito fácil. Só clicar no link vídeos e acessar os conteúdos, que possuem até 240 minutos de duração. As mídias sociais são instrumentos fundamentais na comunicação entre a Casa de Leis e o cidadão. A retransmissão via Facebook não seria possível sem os conteúdos já disponibilizados pelo canal da TV Assembleia no YouTube. Pode acessar da seguinte forma, ou pelo site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ou pela própria plataforma YouTube digitando TV Assembleia MT. Assim, a mesa diretora democratiza totalmente as informações, totalmente a transparência de tudo o que ocorre no dia a dia da casa, como o cidadão comum poderá acompanhar as ações de cada parlamentar aqui na Assembleia de Mato Grosso. Atualmente, a página do Facebook possui mais de 16 mil seguidores e o retorno da nova iniciativa já é perceptível. O Facebook, como ele tem uma plataforma de vídeo nova, ele está impulsionando essa plataforma. Então, quando a gente começa uma transmissão, ele avisa todos os nossos usuários que a transmissão começou e isso traz mais audiência. E o YouTube não, já é uma rede um pouco mais restrita, a gente tem menos seguidores lá. Então, lá no YouTube, a pessoa tem que procurar para assistir. No Facebook, a gente leva para as pessoas, de uma maneira mais prática. Em sinal aberto, a TV Assembleia é transmitida através dos canais 30, analógico e 30.2 digital. Nas TVs pagas, os assinantes podem ver a programação pelos canais 10 da NET, 16 da SIM e 330.2 da Sky. Nas TVs pagas, os assinantes podem ver a programação pelos canais 10 da NET, 16 da NET, 16 da NET, 16 da NET.